Boa noite, boa noite! Coz acreditou para a festa ou Jamais eu peço em favor, jamais eu peço em favor, jamais eu peço em favor. Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Todo mundo está no peito A gente confessa que eu não rei com a alegria Volta a tristeza pro corpo Peça pela protocada Todo mundo está no peito Mistura com o peito Me olhe no peito No peito, no peito Tá vivendo Me solta de pano pra gente ver E nós queremos olhar pra gente ver Com você Com você Com você Com você Com você Eu não sei Me olhe Puxa 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 E a planta, o serpente chegou em cima Para animar a festa